Estou aqui com o Bruno Cobras, Convenção Estadual do PSDB, está contucando aqui, olha. Como é que você está vendo a convenção hoje do PSDB? Olha, essa festa maravilhosa, gente do estado inteiro aqui participando. São mais de 3 mil delegados de todo o estado de São Paulo que ainda aqui botaram a nossa chapa. Uma chapa que tem mais de 120 municípios representados dela. A chapa que tem mais de uma chapa, a nossa militância, as lideranças do PSDB. Uma grande festa mostrando que o PSDB aqui no estado de São Paulo é vivo, é ativo e quer eleger uma grande bancada na próxima eleição de 2018. Quer fazer uma grande bancada de prefeitos e prefeitas no ano que vem. Essa grande festa da democracia, grande festa do PSDB. Venha você também fazer parte dessa história. Legal. Um abraço, Bruno. Ficando nele.